Olá! Um bom dia aí, né gente? Um bom dia a todos, a todos meus amigos do YouTube, né? Eu tô fazendo mais um vídeo, né? Pra mostrar pra vocês a conquista, o trabalho do dia a dia do nosso garimpo, né? Então, aqui tá mais um pouco do que a gente garimpou, né gente? Então, vocês podem ver que é uma linda pedra, né? Por mais que ela já esteja bem velha, né? Bem... Quantos anos não tem isso aqui, né gente? Olha! E olha a maravilha dela! Né? Então, pra vocês verem aí a maravilha dessa pedra, né? E também, eu não quero mexer aqui, porque eu não queria desfocar a imagem, né gente? Então, vou ver se eu mostro assim pra vocês, sem mexer muito, pra vocês verem a maravilha dessa pedra. Essa pedra foi quebrada. Ela foi quebrada, ela é bem... O pedaço dela é bem pesado, né? Mas eu tenho outra parte dela, né? Se não, não dava pra ver essa beleza dentro dela, né? Então, gente, é... Uma maravilha mesmo! E ela tem pontinho, viu? Só que eu não vou fazer agora, porque se não, não dá pra mostrar, gente. Eu fico aí procurando um pontinho pra vocês e... Mas eu vou mostrar outra parte dela. Vou mostrar outra parte dela. Né? Pra vocês verem a maravilha. A maravilha das pedras, né gente? Que a gente antes não tinha conhecimento, nem sabia, né? Que a gente podia ter aí em qualquer lugar da estrada, nos barrancos, Lugares que passa caminhão, carros e pessoas, né? E muitos nem notam, né? A maravilha das pedras, né gente? Então, olha aqui pra vocês verem. A maravilha dela. Então, vocês podem ver que a outra parte dela, ó. Olha lá. Que linda. Linda, 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 linda pedra. É, gente? Linda. Brilha. E brilha muito, né? Gente, eu vou pedir aí pra vocês, tá? É... Ah, eu prometi. Eu prometi uma coisa Que eu ia juntar uma amiga aí, que eu ia divulgar. Só que eu esqueci de anotar no papel. Mas eu vou falar o nome dela, muitos conhecem aí. Mas fica difícil. Né? Fica difícil. Mas depois, quando eu for... Eu for colocar o nome da pedra. Eu coloco o nome dela. Pra vocês... Aí dá uma força pra ela, gente. Né? Entrar aí e ver os vídeos dela. É... Rosana. Ai, agora eu não vou falar inteiro. Mas depois eu escrevo aqui pra vocês saberem. É... Nossa amiga Rosana aí precisa de ajuda no canal dela, tá? Então vamos dar uma força aí pra ela. Sei que eu sou pequenininha ainda. Tô pequena ainda. Mas... Quero ajudar ela de coração, gente. Ajudar ela e outros que eu puder, né? Então... É... Tem um amigo aí também. Que eu vou... Né? Citar o nome dele amanhã no vídeo. Que ele pediu ajuda pra mim, né? Eu agradeço ele de coração. Amanhã eu cito o nome dele. É um ajudando o outro, gente. E assim... Né? Vamos longe, né? Vamos longe. Então, gente, olha. Aqui... Tá essa parte. Olha lá. Pra vocês me dizerem... Que não são duas. Olha. Só que ela foi quebrada, né, gente? Então, ó. Aí, ó. Ela foi quebrada. Então, as duas partes delas, né? É... Vocês já viram. E tem uma pedrinha aqui que eu quero mostrar pra vocês. Ela é muito engraçada. Ai, caiu uma, gente. Perdão. Sou estabanada. Então, essa pedrinha aqui... Ela é bonitinha, né, gente? O que vocês acham dela? Né? É diferente, não igual aquela lá, né? Que eu mostrei. Mas, olha agora. Eu vou virar ela e vocês vão ver. Olha, gente. Olha. Que show de pedrinha, né? Olha aqui pra vocês verem, né? A maravilha... Né? Desse geodo, né? Os três é geodo, né, gente? Os três é geodo. E essa aqui tem o que é diametista, né? Que é roxa. Então... Meu geodo diametista, né, gente? E... Os três são geodo, que eu mostrei, né? Muito bonita, né? Olha. Por fora, você acha ela assim e você não dá nada. Aí você... Vira ela, né, gente? E ela se transforma. Ela se transforma, né, gente? A sua beleza, a sua maravilha. E... Deu pra vocês verem muito bem, né? O poder da pedrinha, né, gente? Não é tão pedrinha, não, né? Eu falo porque eu queria uma... Um geodo bem grande diametista, né? Ai, por enquanto ainda... Vou lá no sul, comprar lá no sul. Lá eu vi bastante. Vou lá comprar. Vou trazer um geodo enorme. Deve valer uma fortuna, né, gente? Sei lá. Olha que bonito, gente. Então, tem outra aqui que eu vou mostrar pra vocês. Nada de geodo. Essa não é geodo. Mas brilha. Brilha e brilha, né? Daquela aí simples, mas... Não deixa de ser linda, né, gente? Porque ela brilha. Olha o poder dela. Dos cristais dela. É linda, né, gente? Atrás é bem rústica, né? Bem... Vai saber quantos anos tem isso aqui, né, gente? Isso aqui é... É lá do tempo do faraó. Isso aqui vem lá de trás, né? Olha. Olha que lindo, gente. Então... Vou mudar pra mais uma. E eu derrubei uma no chão, né? Olha. Cada uma com a sua beleza. Não importa o tamanho, não importa o jeito. Cada uma com a sua maravilha. Então, gente. Não esqueçam aí, hein? Eu vou colocar aí certinho o nome da Rosana. Pra vocês ajudarem ela, tá bom? Tá, gente? Dá uma força aí no canal dela, tá? Quem puder, né? Ajuda. E eu agradeço o meu amigo. Que eu vou citar o nome dele também. Né? Pra... Que pediu ajuda pra mim. E um ajuda o outro, né, gente? E quem precisar também aí que eu divulgue o nome também nos meus vídeos, não tem importância. Eu cito também. E agradeço os conselhos dos meus amigos aí. Que tão me ajudando. Cada um do seu jeito, né? Que tão me aconselhando. Que eu vou fazer um vídeo agora por dia. Né? Vou colocar de manhã. Então, esse vídeo aqui... Já vai ficar pra amanhã, gente. Né? Eu tô fazendo... Agora, mas eu vou só colocar ele amanhã. Então, por isso eu disse bom dia, né? Que Deus abençoe um dia maravilhoso, né, gente? É... Eu peguei bastante pequenininha pra fazer joia, sabe? Pra mim, cordão. Colocar cordão. Então, eu tenho muita vontade, sabe? De fazer isso. Eu gosto de coisa rústica. Eu não gosto de... De muita coisa com frescura, sabe? Então... Eu... Ah, desculpa aí, gente. Eu falava frescura, mas tanto faz, né? É, não é um palavrão, não. Olha. Já pensou recortar assim? Fazer? Colocar aqui, ó. Arrumar bem? Dar um acabamento nela? Que linda. É o meu ponto de vista, né? Eu gosto de coisa assim. Daí, arruma atrás, deixa certinho, né? Olha que lindo, gente. Né? Põe um cordãozinho de prato, ou ouro, o que seja. E fica lindo, né, gente? Perfeito, né? Então... É isso aí, meus amigos. É... Eu vou ficar, tentar, né? Ficar colocando essa aqui. Vou tentar agachar, sempre, explicar a imagem, né? Que vai ser muito difícil, né? Desculpa do barulho. Mas tinha que ser, né? Desculpa aí, gente, do vídeo. Fez barulho, ó. Olha lá. Olha que beleza, gente. Valeu, hein? Eu coisar a imagem. Valeu. Falei pra vocês? Eu falei, gente, olha... É... Eu nem queria fazer esse barulho aí que a cadeira fez. É que eu tô fazendo vídeo sentado, gente. Ainda não saiu minha canseira de ontem, não, gente. E aí, eu empurrei a cadeira que fez esse barulho. Vocês desculpem aí, gente. Né? Aqui é uma amadora. Não é uma profissional, não. Então, é... Tudo acontece, né? Tudo acontece. E eu tô mostrando pra vocês que eu falei, quando eu falei pra vocês que tinha pontinho colorido, né? O arco-íris, eu não ia procurar. Mas daí, quando eu fui agachar pra pegar a pedra, aconteceu isso de o arco-íris aparecer, né? Então, aí, vocês estão vendo que tem arco-íris, né, gente? E se eu for procurar... Se eu for virar devagar... Vocês vão poder ver... Que tem muitos outros. Mas só que eu não vou poder ficar. Porque o tempo é curto, né? Eu... Olha aqui, ó. Olha que lindo aqui, gente. Então... Vocês vão ver aí que... É muito bonito, né? Deixa eu até ver... No outro, se eu consigo fazer. Mas eu não sei, não. Né? Esse foi por acaso mesmo. Foi no acontecimento de eu conseguir pegar outra... Né? A pedrinha aqui, né? Que eu agachei e... E aconteceu de focalizar ali. No arco-íris, né? Mas eu agradeço aí, gente, de coração. De coração pela ajuda de vocês. Que Deus abençoe, né? Um dia maravilhoso aí. Né? E vamos que vamos. Todo mundo junto. Um ajudando o outro. E... E assim, né? Vamos. Ó aqui, gente. Olha aqui. Olha aqui, ó. Vocês viram? Olha lá os pontinhos. Então, se for ver, tem muitos pontinhos, gente. Quem sabe uma hora eu faço um vídeo... Só pegando os pontinhos delas. Mas daí, só das duas. Mais pra frente. Tá bom? Tá, gente? Então, vamos terminar aqui o... Eu vou mostrar a que tinha caído, né? Por causa dessa aqui, eu consegui ver o arco-íris. Vocês conseguiram ver o arco-íris. Mas também danificou o meu vídeo com o barulho da cadeira, né, gente? Mas... Tudo bem, né? Tudo bem. Não liga, não, gente. Do ruído da cadeira, né? Que tudo acontece, né? Tá bom, gente? Então, eu agradeço aí de coração. Não se esqueçam de inscrever no canal. De deixar o seu joinha. De dar seu comentário, né? E tocar o sininho pra receber novos vídeos. E eu agradeço de coração, gente. Né? Que Deus abençoe vocês. Vocês viram que eu mostrei o poder das minhas pedras, né? Das minhas pedrinhas. Vou ver se eu consigo, ó. Eu vou terminar com essa imagem linda aqui, gente. Gente, obrigado por tudo. E... Fica com Deus. Um dia abençoado aí, gente. Tá? Quero focalizar pra... Pra terminar, gente. Agora... Aqui. Aqui, gente. Tá? Um abraço aí, gente. Tchau. 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 Tchau.